O Giovanni, quando você faz uma partida tão boa como a de ontem, inclusive com dois gols, você chega em casa, dorme rapidamente, ou você vai rever os gols? E outra coisa, quem você homenageou ontem com o gol, que nem ficou bem claro? É bom, sempre é bom estar jogando bem. As duas partidas atrás eu não estava tão bem, e nessa partida de ontem, graças a Deus, eu fui bem. Quando eu cheguei, fui ver os lances, os gols, e a homenagem que eu fiz foi o menino da minha... Onde que eu moro lá, onde que é a minha vila lá, ele faleceu, e ele fez um passinho de dança lá, e está todo mundo fazendo lá, e o povo da onde que eu moro pediu para eu me fazer. Ele morreu esse ano em um acidente de moto, lá em São Miguel Paulista, lá no Itaim. Aí eu fiz a homenagem a todo mundo lá que estava pedindo para mim. Giovanni, você acha que você estava mais tranquilo ontem, depois da renovação de contrato, ou não tem nada a ver? Foi só uma oscilação normal? Com certeza, né? Depois da renovação, eu tive um pouco mais de tranquilidade para trabalhar. Acho que eu estava um pouco ansioso para que saísse logo o negócio do contrato, e depois que saí eu fiquei mais tranquilo para trabalhar. Acho que deu uma tranquilidade mesmo. O Oswaldo ontem, na coletiva, ele falou que ele te percebia triste pelos jogos que você não se sentia muito contente. Você até não falou nada para ele, mas ele disse que percebeu isso em você. Você estava mesmo mais triste? O que foi aquele abraço depois do jogo para você? Ele me conhece, sabe? Percebeu que eu não estava legal nessas últimas partidas. E ontem foi... Acho que eu estava mais tranquilo ontem. Eu entrei bem, consegui fazer os gols e ajudar a equipe. Então, ele percebeu isso e me deu aquele abraço lá, me deu parabéns. Está acreditando em mim, né? E permaneceu, mesmo não jogando tão bem, ele permaneceu na equipe e acreditou em mim. Acho que eu tenho muito a agradecer a ele pela oportunidade. Giovanni, bom dia. Duas perguntas. Primeiro, para deixar um pouco mais claro. O fato de ainda não ter renovado o contrato, de alguma forma influenciou no teu desempenho nas duas partidas anteriores? Essa é uma. A outra é a seguinte. O Santos, inegavelmente, cresce quando joga em casa. Dos 25 gols que vocês marcaram no campeonato, 20 foram na vila. Cinco desses seus. O que falta para que você e o Santos consigam ter tal desempenho fora de casa? Já tendo em vista que o próximo duelo é no interior. Ah, sim. Sempre quando tem esse negócio de contrato, quando não sai. Então, eu particularmente sou muito ansioso. Então, acho que estava me atrapalhando um pouco, né? Mas, depois que saiu a renovação e eles terem acreditado em mim, acho que fiquei mais tranquilo para trabalhar. E, quanto ao jogo na vila, acho que o Santos é bem forte aqui na Vila Belmiro, né? Sempre quando a gente joga aqui, a gente é bastante ofensivo. Tem um ataque muito forte. Então, a gente acha que o bom futebol do Santos aqui na vila é um fator principal. Giovanni, a gente percebe que o Santos recuperou a alegria, principalmente ali no ataque, né? Tem saído gols, dancinhas de novo, de comemoração. Você gosta de dancinha? Eu queria que você falasse um pouquinho. Se vocês ensaiam, como que funciona isso? Eu não gosto muito, não, né? É um negócio... O Gabriel é demais. Ele me puxa e quer fazer, quer dançar e acaba indo no embalo dele. Mas eu sou muito mais discreto. Eu gosto de comemorar, levantar mão para o céu, agradecer a Deus mesmo. Mas ontem ele me puxou e acabei fazendo dancinha com ele. Mas está valendo. Quando sai o gol, o importante é comemorar mesmo. É um pouco de timidez, mas aos poucos vai saindo. Giovanni, qual o segredo do ataque do Santos? Vocês já golearam algumas vezes no campeonato? O estilo de jogar? O que o Oswaldo pede para vocês ali na frente? Ah, acho que é sem a bola. Acho que o... Não posso revelar muito, né? Mas acho que é o jeito que o Oswaldo deixa nós livres para jogar. Sem a bola tem que marcar todo mundo. E com a bola, a movimentação lá na frente tem que acontecer, independente de quem está na esquerda ou na direita. Então, acho que esse é o fator principal dos gols que estão saindo. Durante o campeonato, você teve três jogadores jogando centralizados. No lugar do Montijo, certo? Aquela peça central no meio dos três armadores. Cada um deles tem característica diferente, certo? O que muda de um para o outro? Porque, a partir de agora, pode ser que o Gabriel seja aquela peça e não mais o Cícero. Muda muito com o Gabriel? Não muda em relação ao que o Cícero faz? Como é que fica isso? Os três têm um estilo diferente de jogo, né? O Cícero é mais acandeciado, acandeciou o jogo. E o Gabriel não, ele é mais agressivo, vai para cima, se movimenta bastante. Então, acho que abrir espaço ali. Acho que a entrada do Gabriel ajudou bastante, sim. Não vou mentir aqui. O Gabriel está entrando bem nos jogos, então, ele ajudou bastante. Foi uma peça fundamental ali no ataque. Giovanni, você agora vai começar a ser comparado ao Neymar. Isso te incomoda? E até onde você acha que você vai chegar como jogador? Não, acho que não gosto muito de comparação, não. Acho que o Neymar é o Neymar e o Giovanni é o Giovanni. Acho que eu estou só no começo da minha carreira, tem muita coisa para acontecer ainda. E espero continuar trabalhando forte. Obrigado. 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 Obrigado.